E cinco cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina, Paraguai e Uruguai vão receber reforço na vacinação contra a febre amarela e o sarampo. É o movimento Vacina Brasil nas Fronteiras, lançado pelo ministro da Saúde em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A ação vai até o próximo dia 27 e pretende vacinar contra o sarampo crianças a partir dos seis meses até jovens com até 29 anos. E contra a febre amarela, crianças a partir dos nove meses e quem tem até 59 anos. Foram enviadas 37 mil doses extras da vacina contra o sarampo e 4 mil doses de vacina contra a febre amarela. A campanha também ocorre em cidades da Argentina, Paraguai e Uruguai. As pessoas viajam e o mundo não tem mais fronteiras. Nós vemos inúmeros navios que pararam aqui com pessoas com sarampo a bordo. Nós vemos o retorno muito forte do sarampo na Venezuela pela crise geopolítica que ocorreu e a entrada na região norte. Então todo o Mercosul está fazendo um esforço para aumentar, para colocar os índices de vacinação em bons níveis. E é normal que o Brasil chame as cidades de fronteira.